Olha lá um veado pessoal, pulou um veado mateiro na água ali, ó, o louco rapaz! Salve, salve amigo pescador! E aí pessoal, beleza com vocês aí? Joinha! Pessoal, iniciamos julho, o inverno não tinha chegado, agora tá esfriando, tá chegando uma frente fria bem feia aí pela frente, tá ficando gelado pessoal, tá saindo muita, mas muita piapara, como vocês têm acompanhado nos vídeos aí, só cavala pessoal. Vamos tentar pelo menos pegar mais uma ou duas aí nessa filmagem pra vocês aí, porque se entrar o frio que estão falando aí, que diz que vai derrubar a temperatura pra menos de 6 graus aqui na fazenda, na região de Campinas, com certeza aí por uma ou duas semanas não vai pegar piapara. Então vamos aproveitar e filmar aí. Se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, meu nome é Rodrigo Góes, sou biólogo, pescador esportivo, aqui da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Se inscreva no canal, acione o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like, pessoal, porque eu tenho certeza que vocês vão continuar curtindo esses vídeos do Curim maluco de pescaria de piaparas no inverno, chega comigo e curi maluco neles aí, linha na água pessoal, vambora, vamos pescar. E aí pessoal, prepara aqui, prepara aí de dois filhos. Pessoal, o ultralight é top demais, olha a briguinha da criança, agora imagina uma cavala de 5kg pessoal, trelo, chegando a uma frente fria pessoal, frente ó, pode pirrar logo, vamos ver o tamanho dela, deve ser a maior, mano, hein? Ficou aqui que é, ah, tem que brincar agora, não é um pequeno o que, haha, uns 3kg, 2, 3kg, a linha da ultralight, pode cansar, não vai pra pedra ali não, hein? Só isso aqui é o inverno das monstras aqui da Rio de Janeiro, não vai aí não, aí tá cheio de rosto. Já entramos em julho pessoal, isso aí não, só um montrinho aqui, ela não desiste, Ó, nem adianta tentar ir por aí, porque ela tá brigando aí. Olha lá o veado pessoal, pulou um veado mateiro na água ali, ó. Tô louco rapaz! É que grande surpresa amigos, esse veado mateiro, o nome científico dele é Mazama americana, ele estava fugindo de um cachorro pastor alemão da fazenda do outro lado do rio. Uma cena curiosa que acabamos registrando aqui no canal. Olha lá pessoal, veado mateiro na água ali, ó. Vocês vão ver ele passando ali, ó. Fia para na linha e um veado mateiro nadando no rio. Olha que bonito! Isso aí pessoal, é preservação ambiental, isso aí ó. Olha que show! A rua tava atrás, irmão. Você viu? Olha aí a piapara chegando pessoal. Alcansou ainda. Ah, quase três filhos, né? Olha aí pessoal. Tem essa grande aí ó. Ventando, frente fria chegando... Olha lá o caco! Bora aí ó. Olha que coisa linda pessoal, mais uma monstrona aqui ó, do Rio Tibaia para o Mundo. E ela foi embora pessoal, olha que coisa linda, saiu bonito hein. É pessoal, infelizmente eu vou parando por aqui, esfriou bastante, deve estar aqui agora na casa dos 10, 11 graus de temperatura. Está chegando uma frente fria enorme aí por São Paulo e é natural que o peixe cesse a sua ação, diminua seu metabolismo. Mas saiu aquela piapara grande, para a gente não perder o costume das bitelas que está saindo aqui no Rio Tibaia no inverno. Espero que vocês tenham gostado bastante, tivemos aquela surpresa também, que vocês viram durante a briga com a piapara. Atravessou um viado mateiro, coisa inédita aqui no canal, passou nadando ali, show de bola. Uma bela imagem da natureza paulista aí. Pessoal, fiquem com Deus, obrigado pela audiência. Passando a frente fria, com certeza a gente retorna aqui no meu querido e velho Rio Tibaia para pescar as grandes piaparas. Fiquem com Deus e curem maluco neles aí. Pessoal, até a próxima amigo pescador.